Música 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 Boa! Boa! Opa! Will your voice change? I'm lost without you To know that I love you, baby I'm lost without you I can't help myself How does it feel To know that I love you, baby I love you, baby Oooo, woow! O BABY O BABY O BABY O BABY O BABY Só para a próxima. Só para a próxima. Então, vamos lá. Peraíba. 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 Música 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 Oi pessoal, hoje é o dia, eu estou de volta do mall. Eu só quero mostrar algumas coisas que foram fechadas na última vez do Foshini, Exet e Akame. Vamos começar com o Exet. 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 Esse é o novo brand de Fashiri É o R$3.99 E aí eu tenho esse cropped denim jacket É um tracar cropped mid-wash É o R$5.99 E R$3.99 É o R$5.99 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 E aí eu tenho um t-shirt para o meu son É o R$2.99 E aí eu tenho um tracar cropped Então, eu acho que eles não tinham a usual Eu tenho uma caminhada com uma caminhada com uma caminhada para o meu irmão, o outro irmão, é uma caminhada com uma caminhada de 15 anos. É R$399.95. It's just a nice warm jacket, I got it in size medium and he is 15. I got him this. This guy is very warm. You kush. I got him that. And for myself. I got this fleece pyjama set on sale. It was $239.95. I got it for, I got it for $419 bucks. It's just a plain winter pyjama set. And then I got HZ. A carmels as well. It was also on sale from $229 to $119. And then I got this pyjama slash lounge reset. Okay. This is the top. This is the top. These are the pants. So, it looks like lingerie, but I got it. Cooler section in pyjamas. So, that's all guys. Thank you very much for watching. Please don't forget to comment, like, and subscribe. I will see you in the next video. Bye. Tchau!